Oi, filhotes! Obrigado por virem tão rápido! Os fogos de artifício do prefeito Handinger viraram um desastre! Algumas faíscas começaram pequenos incêndios pela cidade. Precisamos evitar que eles se espalhem! Rubble, você precisa abrir o caminho com sua perfuradora! Marshall, precisa apagar os incêndios com seu caminhão de bombeiro! A Patrulha Canina tá com tudo! Parece que vai ter que continuar andando! Marshall, mostre o caminho! Movimento! Use isso pra mover o filhote! Ótimo! Mas tome cuidado! Não sabemos quanto estrago os fogos de artifício podem ter causado! Você vai ter que pular pra continuar! Pule! Aperte isso pra pular! Tem muitos biscoitos caninos esperando pra serem coletados! Não se esqueça de pegar todos os biscoitos caninos que achar pelo caminho! E aí? Vamos, filhotes! Temos que correr! Você está indo bem! Esse é um trabalho para o Rubble! Mudar de filhote! Use isso para mudar de um filhote para o outro! Aperte isso dentro do círculo para ativar a patinha interativa! Perfuradora! Mova isso para posicionar a perfuradora! Então aperte repetidamente! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Vamos, filhotes! Temos que correr! Vamos! Bom trabalho! Colete o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Você achou um distintivo! Marshall! Use seu machado de incêndio! Machados duplos do Marshall! Use isso para mover os machados e remover os obstáculos! Excepcional! Excepcional! Nossa! Que bagunça! Você vai ter que pular para continuar! E aí? Tchau, tchau. Bom trabalho! É isso aí! Espetacular! Mudar de pista. Use isso para mover o veículo e mudar de pista. Use isso para apontar para a área correta. Então aperte e segure para atirar a água. Mude de pistas para evitar objetos na rua. Tome cuidado ao evitá-los para não desacelerar. Tome cuidado ao evitá-los. Tome cuidado ao evitá-los. Volhas de água do caminhão de bombeiro. Use isso para apontar para a área correta. Então aperte e segure para atirar a água. Bom trabalho, Marshall! Você apagou o fogo! O Rubble está certo! Parece que está faltando um hidrante.